Olá, Pai de Senhor, seja bem-vindo a mais um Crente Podcast, que fala sobre testemunhos que Deus fez e que Deus ainda faz. E já aproveitando, se inscreve no canal do Crente Podcast, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos, para abençoar a sua família, a sua casa e de ficar a você que está aí assistindo o Crente Podcast. E hoje eu estou com o missionário Lucas, que veio de São Paulo, Guarulhos, junto com a sua esposa Pâmela e seus filhos. E hoje ele está aqui para testemunhar, contar o que Deus fez, o milagre que Deus fez na vida dele. Pai de Senhor, missionário Lucas, seja bem-vindo a mais um Crente Podcast. Se sinta à vontade para estar se apresentando, é aqueles que estão ali assistindo. Amém, irmã. Eu te agradeço muito. Agradeço a vocês, ao Crente Podcast, que nos abriu essa oportunidade de estarmos aqui contando aquilo que o nosso Deus ainda faz. Venho da igreja do Nazareno, ali de Guarulhos, debaixo de bênção dos meus pastores, pastor Rodrigo Dias, que é o meu pastor de missões. Nossos pastores principais, Alexandre Leandro e também da pastora Nelly Leandro, que são nossos pastores ali centrais da igreja do Nazareno. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém. Glória a Deus. E vamos contar um pouquinho daquilo que o nosso Deus é poderoso, o quanto ele faz, fez e vai continuar fazendo para sempre. Amém. Enquanto, começando um pouquinho da minha história, sou Lucas Nogueira, um missionário hoje. Tenho 32 anos, venho de uma família cristã, de berço. Então, sou nascido e criado dentro do cristianismo, dentro de fato de um lar cristão. Sou filho de pastor. Minha mãe é intercessora. Sou de pais separados, mas tive uma infância, de fato, muito boa, onde tenho irmãs incríveis que sempre batalharam muito para trazer também um sustento para a gente casa. Então, de fato, tive uma infância muito tranquila e dentro da igreja. Mas, com 13 anos de idade, eu estava dentro da igreja e ainda permanecia dentro da lei do templo. Eu sou músico também, então toco alguns instrumentos. Ai, que bênção. E ali nesse tempo onde eu estava na música, mas eu não vivia algo de fato, um relacionamento com Deus. E com 13 anos de idade, amigos de fora me convidaram a estar fora da igreja. Amigos me convidaram a ir para o surf. Eu sempre amei praia, sempre amei surf. É, passear, né? Sempre, sempre amei esse lado. E aproveitando isso, um dia fui surfar com esses amigos e comecei a ter o primeiro contato com as drogas. Tive um contrato com a maconha. Mesmo assim, eu permanecia dentro da igreja. Mas, com 15 anos de idade, eu de fato me afastei. Eu costumo dizer que filho de crente não é crente. Filho de crente, ele precisa se converter. Filho de crente, ele precisa ter um encontro com Deus. As experiências dos meus pais, as experiências dos meus tios, dos meus avós, não são as minhas experiências com Deus. Então, é necessário que eu viva minhas próprias experiências com Deus. E era algo que o Lucas não tinha. Algo que o Lucas nunca tinha vivido até os 13 anos de idade. Eu estava dentro da igreja, costumo dizer que eu era convencido, né? E não convertido. Não convertido. É, e não convertido. Então, eu estava dentro da igreja, tocava, cantava, pulava, louvava. Mas, eu não tinha relacionamento, eu não tinha experiências com Deus. E isso me trouxe algumas consequências. Porque eu via no mundo algo melhor do que dentro da igreja. Uma ilusão, de fato, que o diabo traz nas nossas mentes. Mas, naquele momento, eu enxerguei que o mundo me trazia essa experiência melhor do que a igreja. E foi onde eu me afastei, de fato, do evangelho. Eu sempre fui muito alto, tive essa voz grossa, né? Então, eu sempre entrei nos lugares de uma maneira muito fácil. Mesmo menor de idade, eu já ia em raves. Eu participava das melhores baladas de São Paulo. Você conseguia entrar? Totalmente. Sem reger, sem nada. Isso só por conta da altura, da voz. Com os amigos em torno. Sim. Então, eu conseguia entrar tranquilamente. Mas, isso foi cada vez mais me afundando. Porque eu comecei a viver muitas experiências fora. E não conseguia retornar para os braços do pai. E, nesse momento que eu começo a viver dentro de raves, dentro de baladas. Eu começo a ter contato com outros tipos de droga. Eu começo a utilizar o LSD, o êxtase. E chego à cocaína. Nossa. Me torno, assim, alguém totalmente dependente. Um dependente químico, mas ainda não aceitando o que eu era. Eu sempre trabalhei. Com 17 para 18 anos, eu entro em uma empresa de telemarketing. Ali na Paulista, no centro de São Paulo. E, quando eu entro nessa empresa, muito rápido eu virei supervisor de calcentro. Então, com 18 anos de idade, eu já era chefe. Eu já tinha um carro na garagem. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, Nossa, está tudo bem. Está tudo perfeito. Mas, na verdade, quanto mais eu ganhava, mais eu utilizava droga. E isso era uma grande cilada do inimigo na minha vida. Conheço a minha esposa Pâmela com 18 para 19 anos. Nós já nos conhecemos. Conhecemos bem cedo. E é muito interessante, porque a Pâmela vem de uma família presbiteriana, né? De uma família tradicional, de uma família bem rígida, né? Sim. Que gosta de palavra. É crente. É crente. E, quando eu conheço a Pâmela, a Pâmela, ela... Nós estamos muito bem. Mas eu escondia da Pâmela a minha dependência química. Ela não sabia. Não, a Pâmela não sabia. O que a Pâmela começou a descobrir depois de um tempo de relacionamento é que eu utilizava maconha. Mas, quando eu utilizo a maconha, eu consigo convencê-la de que é algo natural. De que é algo tranquilo, que não iria evoluir. E ali, você está vivendo aquele romance, está vivendo aquela paixão, você acaba deixando de se levar, né? E passa-se um tempo, quando eu moro de um lado de São Paulo, e a Pâmela morava do outro lado, né? De Osasco. Eu morava em Osasco, ela morava em Guarulhos. É um extremo para o outro de São Paulo. É bem distante. Distante. Sim. Aí, eu encontro com a Pâmela... Mas como que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos através de um amigo em comum, que eu tinha dentro do call center. Esse amigo, um dia, me convidou para ir numa festa em Guarulhos. E quando eu chego nessa festa, está a minha amada. Está ela ali. Ela lá. Estava lá. E foi ali que nós nos conhecemos e começamos a ter um relacionamento. Sim. Mas, era muito fácil enganar a Pâmela naquela época, porque como eu morava muito distante... Então, quando eu iria encontrá-la, eu não utilizava droga. Mas, quando eu estava sem ela, eu estava no uso. Até que chega com 19 anos, nós nos casamos. Só que, quando a gente se casa, eu não consigo mais enganá-la. Quando nós nos casamos... Porque daí já fica no mesmo ambiente, né? Isso. E não tem como casar ou esconder. Justamente. Então, quando nós estamos no mesmo ambiente, quando nós estamos juntos ali na mesma casa, acaba que nós, de fato... Ela começa a descobrir sobre a dependência química. Irmã, eu te falo que, assim, nós casamos com tudo. Nós casamos com apartamento próprio. Nós casamos com dois carros na garagem. Eu já tinha saído do call center, já tinha virado bancário. Eu estava trabalhando num banco. Nossa. A Pâmela trabalhando em contabilidade. Então, assim, quem olhava a nossa situação financeira, quem olhava de fora, falava... Perfeito. É aquele tal do julgar... Casal perfeito, né? Casal perfeito. Tem tudo, né? Tudo. Novos, né? Novos. Quem com 19 pra 20 anos... Já conseguiu muita coisa. Sim. Muita coisa mesmo. Sim, de fato. E pra quem olhava de fora, falava... Nossa, é aquela história do julgar o livro pela capa. Isso, é. É literalmente isso. Olhar o de fora e falar, tá tudo muito lindo. Tá ótimo. Mas sendo que, na realidade, a minha dependência química estava muito avançada. Então, quando nós estamos no mesmo lar, a Pâmela realmente descobre a verdade sobre isso. E quando a Pâmela descobre sobre a dependência química, a Pâmela entra em um estado onde ela vai orar pro Senhor e fala, Deus, eu não casei pra isso. Não foi esse tipo de homem que eu pedi pro Senhor. Senhor. Nossa. E... E é muito interessante porque quando a Pâmela, ela vai orar ao Senhor, o Senhor responde a Pâmela. E Ele responde ela falando assim, eu tenho uma promessa sobre a vida do seu esposo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Eu tenho algo sobre a vida dEle. Tenha paciência. Deus sempre responde, né? Deus sempre responde. É. E uma promessa que é feita, Ele é fiel. Ele é fiel. Pra cumprir. Amém. E ali a Pâmela recebe essa palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, as coisas começaram a ficar muito complicadas porque nós começamos a vender tudo. Começo a vender os carros. Vendemos apartamento. Vendemos tudo. Eu saio do emprego. Que foi a primeira coisa que aconteceu. Foi a saída do emprego. Porque no período da noite você tá querendo usar droga. E de manhã como que você acorda pra ir trabalhar? Você não consegue. Vocês começaram a vender porque tava faltando ou tava devendo drogas? Não, não. Nunca fui pra dívida de drogas. Mas sim porque começaram a criar algumas dívidas. Eu saio do banco, então aquele grau de vida que nós tínhamos já não existia mais. Só que você ainda quer sustentar aquele grau de vida, né? Você quer sustentar aquele status de vida. Então você começa a vender os bens pra poder sustentar aquele status. Pra manter, né? Perfeito. É isso mesmo. Então eu começo a vender o primeiro carro. Eu começo a vender o segundo carro. Vendemos apartamento. Eu vou morar na casa da minha sogra. E tudo isso pra ter o dinheiro na conta. Mas era um dinheiro que, na verdade, só estava indo. Não tinha nenhum retorno, né? E a maioria dele, eu te falo que assim, tudo pela droga. A maioria desse dinheiro, das coisas que nós vendemos, foi pra droga. Nós, nesse período, nós vamos morar no Uruguai, retornamos do Uruguai, chegamos ali, voltamos pra Osasco, alugamos um apartamento. Eu consigo me reingressar num banco. Quando eu me reingresso no banco, as coisas parecem que vão começar a normalizar. Aí vem a nossa segunda filha. Nisso, nós já tínhamos a Maitê, quando vamos pro Uruguai. Quando nós retornamos, a Pamela estava grávida da Lana, nossa segunda filha. E quando a Lana nasce, assim, está tudo muito bem, porque eu consigo ainda reingressar no banco, né? E voltamos a ter algum status. Mas eu continuava um dependente químico. Então, eu digo que o dependente químico é alguém que não sabe lidar com frustrações. Ele não sabe lidar com sentimentos. Então, qualquer frustração que eu tinha, eu descontava na droga. E isso ia aumentando cada vez mais na minha vida, né? E passa-se um tempo, quando a Pamela começa a perceber que está muito evoluído. Muito evoluído mesmo, a minha drogação. Ela tenta conversar com a minha família. Ela chama a minha família pra uma conversa. Eu peço essa ajuda pra ela. E ela fala pra família, olha, ele tá pedindo ajuda porque ele não aguenta mais. Ele realmente fala que não consegue sozinho. Minha família tentou por diversas vezes internações. Tinha violência no seu lar? Não. Não, né? Não. Graças a Deus, assim, eu nunca fui agressivo, né? Nunca fui agressivo. Foi algo assim que pra mim, até uma parte da história, que quando... Eu vou chegar lá, que é quando eu saio de casa. Mas, graças a Deus, eu nunca fui agressivo. Pelo contrário, eu sempre brinco que a Pamela, ela olhava pra minha cara e baixava até a cabeça. E ela reconhece, ela sempre reconheceu quando eu utilizava droga. Então, eu sempre tive esse muito respeito, né? Sou criado com cinco mulheres dentro de casa, né? Cinco mulheres. Então, a gente sabe o que é uma mulher. Então, eu sempre tive muito respeito pela Pamela. Mesmo drogado, mesmo no uso da droga, eu sempre tive esse respeito. Após algumas tentativas da minha família de internação, eles viram que eu ficava dois, três dias na clínica e ia embora. Não queria, não conseguia. Não conseguia ficar. Não conseguia. Há um processo muito difícil, irmão, chamado processo de abstinência aguda. De fato, tudo é uma questão de posicionamento da pessoa que ela vai ser internada. Mas há um processo chamado processo de abstinência aguda. Nós falamos que de 15 a 30 dias, esse dependente químico, ele passa por um processo muito forte de abstinência. Ele precisa vencer. Então, de fato, é uma questão de posicionamento? Sim, é, de fato. Mas também é uma questão, assim, de o sofrimento que essa pessoa está passando por conta do uso da droga. Ele é um dependente, ele é um doente. Não deixa de ser um doente. Como tivesse sede de água, né? Sim. Aquela sede enorme. Perfeito. Excelente colocação. Não é? É literalmente isso. Você dorme pensando na droga, você acorda pensando na droga, você vive pensando na droga. O seu caráter, os seus sentimentos, eles todos vão embora. Você, literalmente, se vê jogado naquela droga, naquela substância. Se jogado a um prazer imediato. Que é isso que a droga te proporciona. Sim. A droga te proporciona um prazer imediato. E a partir disso, depois de muitas tentativas da minha família, eu perco total credibilidade com a família. A confiança da família, assim, foi embora. E eu lembro que chega uma madrugada que eu vou até uma biqueira buscar droga e lá não tinha mais cocaína. E quando não tinha mais cocaína, o traficante olhou pra mim e falou assim, eu só tenho crack. E a partir daquele dia eu começo a utilizar o crack. É o mais forte. Do que cocaína. Isso. E eu começo... Você nunca tinha usado o crack? Não. Até esse dia, não. Até esse dia onde eu vou na biqueira e não tenho mais a cocaína, naquela madrugada, eu nunca tinha usado. Então, quando eu chego lá e utilizo o crack, ali eu falo, ah, agora essa virou. Essa virou a minha droga. Nossa. E foi evoluindo cada vez mais, né? Até que chega um dia em casa, a Pamela olha pra mim, já desgastada, já no momento onde ela não aguentava mais. Ela olha pra mim e fala assim, por favor, sai de casa. E é muito interessante, mas porque quando a Pamela fala pra mim sair de casa, não é porque de fato eu era agressivo, porque eu nunca fui. Sim. Mas era porque ela não queria que as crianças perdessem a imagem do super-herói dentro de casa. Ela não queria que as crianças tivessem a imagem de um pai drogado. Sim. A Pamela, ela sempre tentou manter esse vínculo meu com as crianças, pelo menos em memória com as crianças. De um pai que era brincalhão, de um pai que era engraçado, de um pai que gostava de brincadeiras. Então, ela nunca, quando ela pede pra que eu saia de casa, é pra que as crianças não vivessem isso. Pra que elas não tivessem a oportunidade de conhecer um pai naquela situação, mas que a memória delas fosse mantida de um pai bom. De um pai companheiro, de um pai bacana, do super-herói, né? Sim. Que é o que nós sonhamos com nossos pais, né? Isso é. E quando eu saio de casa, eu já não tinha mais confiança de ninguém, eu já não tinha a quem recorrer mais, porque eu já tinha acabado com todos os créditos possíveis da família. E eu me vejo dentro da Craculante. Irmã, eu não passei na Craculante. Eu morei na Craculante. Eu estive lá dentro, morando durante um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio, morando lá dentro. Dentro do inferno. Eu posso dizer dessa forma, porque ali dentro, realmente, quem está ali, está dominado espiritualmente. E é muito acessível às drogas, né? Sim. Lá, literalmente, ocorre... Vocês compram lá ou compram ou vocês ganham mesmo? Não, lá é como se fosse uma feira. Se você imaginar uma feira de rua, né? A de frutas, é a mesma coisa. É assim, Lá. É uma feira de drogas. Então, você compra, você utiliza naquele lugar. Então, você tem hoje os dependentes químicos que vão, de fato, ajudar o traficante, né? Para que ele não seja pego. Então, em todo momento, ele vai estar ali dentro ajudando. E ali eu morei dentro da Craculante. Morei mesmo. Só que assim, você não tem mais recurso. Você não tem mais dinheiro. Você não tem mais nada. E você vai procurar algo para fazer, para você se manter no vício. Isso. E eu comecei a praticar alguns assaltos. E, mano, nesse processo, eu fui preso sete vezes. Nesse processo dentro da Craculante. Eu, literalmente, eu barganhava com o Senhor, porque cada prisão que eu tinha, eu entrava na cadeia e eu falava para Deus assim, Deus, se você me tirar daqui, se você me tirar daqui, eu vou ser melhor, eu não vou usar mais. E eu saía da cadeia. E toda vez que eu saía, eu voltava para dentro da Craculante. Nossa, meu Deus. Toda vez que eu saía daquele lugar, eu voltava para ali na Craculante. Eu ia lá, assaltava de novo, era preso de novo. E assaltava e... E assaltava e voltava para a Craculante. Mas eu te falo, irmã, que é forte falar isso, mas os meus momentos de prisão foram os melhores momentos que eu tinha. Porque eu desapareci, literalmente. A Pâmela já tinha feito, e minha mãe, uns três B.O. desaparecimentos meus. Porque eu não queria que ninguém me visse mais. Irmã, eu cheguei a pesar, eu tenho quase 1,90m de altura, eu cheguei a pesar 53kg. Algo assim, muito magro. Muito magro. Eu usava drogas, assim, em uma quantidade muito grande. Então, realmente, eu emagreci muito, muito mesmo. Só que, para mim, era um alívio estar dentro da cadeia, porque, primeiro, elas saberem onde eu estava. Então, para elas também era um alívio quando eu era preso, porque, opa, já sabemos onde ele está. Elas iam te visitar ali, naquele lugar, na Craculante? Na Craculante, a minha mãe. A sua mãe? A minha mãe. Sua mãe. Sua esposa, não. Não. A Pâmela, nesse momento, ela se manteve com as crianças. Sim, sim. Ela preferiu, e de fato, para mim, seria terrível ver a Pâmela ali dentro. Para mim, eu acho que, talvez, eu fugiria, mas não iria encontrá-la. Agora, a mãe é mãe, né? Ah, sim. Onde o filho estiver. Minha mãe, ela, eu lembro que, por algumas vezes, assim, eu andando, às vezes, eu saindo para saltar, e eu via de frente minha mãe andando dentro da Craculante, com uma foto minha me procurando. E ela orava todos os dias ao Senhor, Deus, eu quero encontrar meu filho. E isso é muito forte para mim, porque eu falo que minha mãe é uma guerreira. Minha mãe, ela se manteve em oração o tempo todo. Ela, eu posso dizer que a Pâmela acreditava na promessa do Senhor, mas eu posso dizer que a minha mãe era alguém que acreditava, sim, o dobro. Amém? É mãe, é mãe. Mãe, é mãe. Ainda mais intercessora, né? É, não importa o que o filho, né, está fazendo, ela sempre está ali orando por ele, né? Sim. Acreditando que um dia ele vai sair dessa situação. Sim, e quantas e quantas mães não tem ali fazendo isso, né? E, então, minha mãe me procurava ali dentro, né? Mas sempre eu saía, eu saía da prisão, e eu, de fato, eu ia, eu voltava para ali da Craculante. Então, era interessante porque quando eu entrava numa prisão, eu tinha a oportunidade de comer na hora certa, eu não usava droga na prisão. Só que também tinha algo muito interessante, porque existe algo chamado capelania. E irmãos missionários iam dentro da cadeia pregar a palavra. E era a oportunidade que o Senhor me pegava na palavra. Era a oportunidade que o nosso Deus ministrava no meu coração. Glória a Deus, aleluia. E ali eu ouvi a palavra dele. Então, eu te falo que os momentos de cadeia, para mim, eram refrigério, na verdade. Por essa situação, porque eu estava vivendo tão preso à droga, tão preso ali dentro. Ali você estava limpo, né? Eu estava limpo. Sua mente e a sanidade. Eu estava na sanidade de novo, né? Isso. Então, era um momento de alívio. Quando chega na minha sétima prisão, eu saio da cadeia. Eu lembro que eu vou assaltar ainda. Assim que eu sair da cadeia, eu vou assaltar. E eu estou entrando na Cracolândia de volta. E quando eu estou entrando na Cracolândia, eu estou de frente com um menino. Com um jovem. Aquele jovem não tinha 15 anos de idade. E esse jovem, ele estava dentro da Cracolândia com mais um grupo. E ele estava pregando a palavra do Senhor. Aquele jovem, ele me encontra. Ele vem de frente comigo, olha para mim e fala... Jesus te ama. Glória a Deus. Quando ele fala isso para mim, eu fico tão envergonhado naquele momento. Eu fico tão triste. Porque eu ainda tinha um temor do Senhor. Eu era conhecedor da palavra. Eu olho para aquele jovem e falo assim... Você é louco. Você não sabe onde você está. Não é possível. Ele fala... Eu sei. Eu quero repetir para você. Jesus te ama. E eu também. Glória a Deus. Deus é bom. Aquele jovem constrangeu a minha vida. Aquele jovem plantou uma semente tão forte no meu coração. Foi como uma flecha. Ele foi usado como uma flecha na aljava do nosso Deus. Sabe? Na mão do nosso eterno. E ali ele plantou uma semente tão grande. E eu ainda chamo ele de louco. Mesmo envergonhado. Mas aquilo estava queimando em mim. E ele me entrega um presentinho. Um saquinho de presente com um quadradinho dentro. Eu vou lá dentro. Eu pego a droga. Só que aquele foi tão forte. Aquele menino falou. Essas três palavras. Jesus te ama. Foi tão forte que eu não consigo permanecer nesse dia dentro da Craculândia. Então eu pego a droga e vou para um outro lugar. Para utilizar. Um lugar onde eu ficaria sozinho. E... Quando eu chego nesse lugar. Eu uso toda a droga. Que eu tinha. Eu tinha. E no meio da madrugada eu entro em abstinência. E eu lembro daquele presente daquele menino. E eu abro aquele presente. Quando eu vejo aquele presente. Era uma bíblia. Meu Deus. Um grande presente. Quando eu abro aquela bíblia. A palavra estava em 2 Coríntios 3, 17. Que vem falar. Ora o Senhor é espírito. E onde o Espírito de Deus está. Ali há liberdade. Glória a Deus. Irmã. Eu costumo. Sempre quando nós vamos ministrar nas igrejas. Nosso testemunho. Eu sempre gosto de fazer um link com o Jacó. Porque a história de Jacó. Ela vem falar que Jacó após ele enganar o seu pai. O seu irmão. Exaú fala para ele que vai matá-lo. E Jacó ele foge para a casa do seu tio Labão. E é muito interessante. Porque quando Jacó ele foge para a casa do seu tio Labão. Ele para em uma cidade chamada Luz. Onde a palavra relata que ele pega uma pedra. Coloca a de travesseira em sua cabeça. Ele tem um sonho. De uma escada que saia do chão e ia até o céu. Anjos subiam e desciam por essa escada. E quando Jacó acorda. Ele olha e fala. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Jacó compreende que Deus tinha uma aliança com ele. Mas que era necessário que ele fizesse uma aliança com o Senhor. Irmã. Quando eu leio aquela passagem. Que está em 2 Coríntios 3, 17. Eu não simplesmente. Ou leio uma Bíblia. Mas eu entendi que o Senhor estava me chamando para casa. Aleluia. Ele ainda me chamava de filho. Ele olhava para mim e falava. Filho eu te amo. Eu estou aqui. Eu quero ter um encontro contigo. Glória a Deus. Em meio às drogas. Eu estava drogado naquela hora. Mas você sentiu. Eu senti. Sentiu a presença de Deus. Ele me envolveu com um abraço paternal. Ele me olhou e falou. Eu sou o seu pai. A quem te amo. A quem morreu naquela cruz do madeiro. Naquele momento, irmã. Eu tenho o meu primeiro encontro com Deus. Amém. Aquele momento, eu olho e falo. Senhor. Eu quero voltar. Eu passo essa noite conseguindo dormir. Durante o dia. Esse dia inteiro eu não consigo fazer nada. Não consigo assaltar. Eu não consigo fazer nada. Eu tinha um restinho de droga. Fui lá e fui usando. Mas sabe quando você nem está mais muito afim de usar. Você está usando por usar. Porque eu estava tão impactado com aquilo que tinha acontecido à noite. E eu saio de uma distância da Cracolândia até o Juraguá. Dá uma distância de uma média de uns 30, 40 quilômetros mais ou menos. E eu vou até a minha mãe. Minha mãe chegando do serviço. Minha mãe trabalha em uma escola. E minha mãe chegando do serviço. Eu paro. Ela no meio da rua. Minha mãe já me olha com aquele olhar de choro. Vendo o filho naquela situação. Magro, sujo. E minha mãe olha para mim e fala. O que foi, filho? Eu falei. Mãe, eu quero mudar de vida. Eu quero me internar. Ai, que bênção. Minha mãe olha desacreditada. Ela fala. Tem certeza? Eu falei. Eu tenho. Agora eu que quero. E ela olha para mim e fala assim. Filho, por favor. A mãe não tem como te levar agora. Porque já são mais de oito horas da noite. E até nós chegarmos na clínica. Minha mãe não tem carro. Então, nós teríamos que fazer esse trajeto de trem. E seria muito distante. Para que ela retornasse. Depois, ela não teria como retornar. Então, ela falou. Filho, você está todo esse tempo na rua. Dorme mais essa noite na rua. Porque amanhã. Se você estiver aqui dez horas da manhã. Eu te levo para a internação. Você não queria ficar na casa dela? A minha avó morava com minha mãe. Então, era uma situação onde assim. A minha avó era muito idosa. E eu estava na rua. Então, eu não sabia talvez se eu tive alguma doença. Alguma coisa. Ah, entendi. Então, minha mãe não queria correr o risco por. Talvez contaminar a minha avó com alguma coisa. Ela é bem senhora. Então, eu permaneci essa noite na rua. Só que eu olho para a minha mãe. E falo para a minha mãe assim. Mãe, me dá um dinheirinho aí para me comer alguma coisa. Não era para comer, né irmã? Mas mãe... Ai, meu Deus. Mas mãe é mãe. É. Né? E minha mãe pega e me dá um dinheiro ainda. E eu saio de perto dela. E eu vou em algumas biqueiras buscar droga. Para me usar aquela noite. Mas eu estava decidido que eu ia embora. Que eu ia me internar. Só que eu não sabia. É que minha mãe, quando eu saio de perto dela. Ela ligou para uma igreja. Mãe é esperta. Ela conhece o filho, né? Ela ligou para uma igreja. E quando ela liga para uma igreja. E para a minha família. A interseção da igreja. As irmãs. De oração. Do círculo de oração. Elas se revisavam. A noite inteira. Pela minha vida. Aquelas irmãs, elas oravam. A noite inteira por mim. Glória a Deus. Toda droga que eu usava naquela noite. Não me dava nada. Porque tinha mulheres de joelhos no chão. Orando pela minha vida. Glória a Deus. Aleluia. O sobrenatural acontecia. Enquanto aquelas mulheres se dispõem de estar de joelhos no chão. Aleluia. Glória a Deus. Em missões nós falamos que existem. Três formas de fazer missão. Com as mãos dos que contribuem. Dos pés dos que vão. Mas também é com os joelhos dos que oram. E aquelas mulheres de oração se colocaram de joelho durante a noite inteira por mim. E nenhuma droga fazia efeito. Isso é sobrenatural. É poderoso demais. Chega no outro dia. Eu vou até minha mãe. No meio da madrugada ainda eu deito ali sobre a calçada. Durmo. Quando minha mãe acorda e me vê ali. Ela fala. Eita. Vai mesmo? Ela fala. Eu vou. Eu vou sim. E ali nós pegamos. Ela pegou algumas coisas. Eu tomei um banho. Comi. E nós fomos para a clínica. Passa-se um tempo que eu estou ali dentro da clínica. Eu falo assim. Vou ligar de novo para a gata. Vou ir conquistá-la. Vou ir conquistar agora. Vou ir conquistar a minha esposa. E ligo para a Pâmela. Depois de alguns dias na clínica. E tento contato com ela. Só que quando eu ligo para a Pâmela. Eu vou todo lindo para ela. Falando. E aí? Como que estamos? Tem uma chance. Tem uma chance. E a Pâmela me responde seca no telefone. O que você quer, Lucas? Aí eu sentei. Aí eu falo. Não. Queria saber sobre nós dois. Se a gente tem algum jeito ainda. Aí a mulher de Deus que tinha uma promessa. Que tinha uma palavra. Fala para mim assim. Lucas. Eu vou te dar quatro princípios que você vai passar pela sua internação. O primeiro dele. Tenha um encontro. Face a face com Deus. O segundo princípio. Tenha um encontro com você mesmo. O terceiro. Se reencontre com os seus filhos. E o quarto. Talvez. Só talvez a gente se reate. Reate nosso casamento. Irmã. Eu desliguei aquele telefone muito bravo. Eu olhei para os rapazes do quarto. Falei assim. Ela deve estar com outro. E abandonou. Mas deixa ela. Estou engordando de novo. Vou ficar bonito. Vou reconquistar. Outras mulheres. Irmã. Eu tinha engordado dois quilos ainda. Mas eu estava me achando. Está aí. É. Passa-se uma semana. De que a Pamela tinha me falado isso. Entra um pastor nessa clínica. E ele vai pregar a história de Jacó. Glória a Deus. Encontro com Deus. A velhinha Jesus. Quando aquele pastor começa a pregar sobre a história de Jacó. E no final ele fala que Jacó luta com o próprio Deus. E ele fala para o Senhor. Eu não saio daqui até que me abençoe. E quando ele luta com o próprio Deus. O Senhor. A palavra fala que é tocado na articulação da coxa de Jacó. E ali ele tem um encontro com o Senhor. E a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. É mudado de Jacó para Israel. Acaba-se a pregação dele. Eu levanto minha mão e falo. Eu quero ter esse encontro com o Senhor. Glória a Deus. Irmã, eu me ajoelho no chão daquele átrio. Aquele pastor com uma autoridade. Ele vem sobre a minha cabeça e começa a orar por mim. Irmã, naquela noite eu tive um encontro face a face com Deus. Aquele que era chamado de bandido. Aquele que era chamado de nóia pela sociedade. Naquela noite eu fui chamado de filho de Deus. Isso é grande. Naquela noite eu fui chamado pelo Senhor. Deus é tremendo. Aleluia. Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. E vai continuar sendo Deus. E continuará sendo Deus. Passa-se mais um tempinho. Um mês mais ou menos desse primeiro processo. Tinha o segundo que era ter um encontro comigo mesmo. Eu estava num processo muito bom dentro da clínica. E então o dono da clínica falava pra mim assim. Lucas, vai lá comprar uns doces? Pode ir lá sozinho. Então tá bom. Eu vou sozinho. Então abri a porta da clínica e fui comprar uns doces. Quando eu retorno, um casal de velhinhos vem na minha direção. Eles olham pra mim e falam assim com um sorriso tão lindo. E falam, nossa garoto bonito. Que dia lindo hoje. E eu começo a chorar na frente daqueles senhores. E eu choro, 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 choro. E eu acho que eles não entenderam nada. Por que eu estava chorando. Mas eu entendi. Porque, irmã, quando nós estamos na droga. O dependente químico não tem mania mais de se ver no espelho. Nós perdemos qualquer tipo de sentimento. Então eu não gostava nem de me olhar no espelho. Porque eu estava muito magro. Me sentia feio. E... E outra coisa, quando eu andava numa calçada. As pessoas atravessavam. Porque era o nóia. Era o bandido vindo. Tinha medo, né? Tinha medo. As pessoas tinham medo de mim. Mas naquele dia, aqueles senhores viram um servo de Deus. Aleluia. Naquele dia, eles reconheceram alguém que teve um encontro com o Senhor. Então naquele dia, aqueles senhores não atravessaram a rua. Porque não eram mais o bandido e o nóia vindo. Mas eram servos de Deus. Era um servo do altíssimo. Que estava vindo na direção deles. Aleluia. Naquele dia, eu tive meu... Segundo o processo que a Pamela tinha me falado. Que era um reencontro comigo mesmo. Eu lembro que eu chego na clínica. Eu ligo pra Pamela desesperado. Falo, Pamela. Você não sabe o que aconteceu. Ela falou, ok. Eu falei, me chamaram de lindo na rua. Ela começou a dar risada. Mas pra mim não era algo mais natural. Não, e sim. Pra mim não era mais algo natural. Pra mim era algo de outro mundo já. Porque ninguém mais fazia isso. Eu andava nas ruas. Ninguém me olhava. Um ano e meio. Um ano e meio. Nas ruas. Era muito difícil alguém me olhar. A não ser me olhando com cara feia. Porque eu estava vindo. E ali eu vi o meu segundo processo. Só que agora eu precisava ver o terceiro. Que era o reencontro com os meus filhos. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Todo o tempo que eu estive nas ruas, irmã. Eu sonhava num dia que eu poderia ver meus filhos de novo. E eu... Eu achava que meus filhos talvez não tinham nenhuma memória mais sobre mim. Isso me fazia usar muito mais drogas. Em momentos de... Poucos momentos de sanidade que eu tinha. E... Eu começo a pedir pra Pamela. Pra que ela traga as crianças de volta. Pra me ver ali na clínica. E ela traz. Eu lembro que nesse dia... Eu não dormia à noite. Acordei logo cedo pra fazer a barba. Pra me arrumar todo. Uma ansiedade pra ver as crianças. Porque já fazia... Muito tempo que eu não tinha visto. E... Quando elas chegam na clínica. Elas correm pros meus braços. E elas gritam. Papai. Eu te amo. Nós estávamos com tanta saudade. Papai. A gente veio te ver. Aleluia, Jesus. Irmã. Todo o tempo que eu estive nas ruas. Enquanto eu achava que... A Pamela estava com outros homens. A esposa é nova, bonita. A Pamela estava dentro da igreja com as crianças. E todas as noites... Elas faziam a mesma oração. Que a Pamela ensinou. Ai, que lindo. Deus. Cure o dodói do papai. Traga ele de volta pra casa. Todas as noites. Durante todo esse tempo. Eles fizeram a mesma oração. Então, quando eles me encontram na clínica. A primeira coisa que eles me perguntam. Você já curou o dodói, papai? Ai, meu Deus. Eu lembro que... Passa-se mais um tempinho. Eu posso passar um final de semana dentro de casa. Então... A Pamela olha pra mim. Eu pergunto pra ela se eu posso ir pra lá. Pra ficar esse final de semana com eles. Ela me autoriza. E quando eu estou chegando perto de casa. Ela fala assim. Por favor, me avisa quando você estiver chegando. Eu falei. Tá bom. Eu vou te avisar. Ela queria trazer pras crianças a memória daquilo que elas oraram durante todo aquele tempo. Ela queria que eles entendessem tudo aquilo que eles oraram durante todo aquele tempo. Sim, sim. Que de fato algo estava acontecendo. Quando eu chego na porta de casa. Eu aviso ela. Ela coloca os três joelhos em oração. Orem por aquilo que vocês oraram durante todo esse tempo. E eles começam a orar. Que lindo. Deus, cure o dodói do papai. Traga ele de volta pra casa. Naquele momento eu abro a porta de casa. Quando eles me veem, minha filha mais velha. Ela sai correndo. Seu joelho é no chão e grita. Deus, você ouviu a minha oração. O meu milagre chegou. Aleluia. Que lindo. Deus é maravilhoso. A palavra nos fala. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Eu posso dizer, irmã, que os meus filhos, eles têm experiências com Deus. Glória a Deus. Aquele garoto que não tinha nem 15 anos dentro de uma cracolândia, que simplesmente olhou pra mim e falou, Jesus te ama. Ele sabe o que ele estava fazendo. De fato, ele sabe. Mas o que ele não sabe é a colheita que ele vai ter no céu. Aleluia. Glória a Deus. A palavra vem nos ensinar que, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Sim. É Deus quem dá o crescimento. Sim. Talvez aquele garoto não lembre do meu rosto. Mas a minha maior vontade quando chegar na eternidade é poder olhar pra aquele garoto e falar, cara, você não sabe o que você fez na minha vida. Olha os frutos que você está colhendo. Porque você olhou pra mim e falou, Jesus te ama. Glória a Deus. Uma frase, três palavras. Não estamos falando de uma teologia. Não estamos falando de estudos e mais estudos. Não estou criticando o estudo, mas... Sim, sim. Naquele momento, aquele garoto falou pra mim, Jesus te ama. E aquilo foi como uma flecha no meu coração. Com isso, a minha família foi reestruturada. Aleluia. Com isso, eu tive contato com os meus filhos novamente. Gente, aquele garoto atingiu o meu coração com essas palavras. Um jovem missionário. Essa é a importância de termos missões na igreja. Essa é a importância de ensinarmos missões nas igrejas. Essa é a importância de nós olharmos pra missionários. De ajudar missões. De contribuir, de orar por missões. Porque existem pessoas que estão no campo. Estão ali acreditando. Isso de uma frase que eu acho incrível, que fala assim... Eu me aventurei a ir. Mas lembre-se, você deve segurar a outra ponta da corda. Ou seja, eu como missionário estou indo. Mas estou acreditando que eu tenho uma igreja, uma interseção. Pastores que estão segurando a corda pra quando eu precisar que puxe, puxe. Glória a Deus. É sobre isso. Então acaba meu período de tratamento. E eu retorno pra casa. E ali nós retamos o nosso casamento. Mas é um processo. Porque o dependente químico, ele acha que ele vai voltar pra casa. E tudo vai estar muito bem. Uma maravilha. Uma maravilha. Todos estão felizes. Todos estão mal, né? É. Todos estão felizes. Não. Não, não estará ninguém feliz. Lembre-se que você cometeu muitos erros. E algo que eu sempre ouvi de um cunhado meu. Ele falou pra mim assim... Lucas, ganhar a confiança de alguém é muito fácil. Só que depois que você perde pra você reconquistar a confiança. Isso pode demorar até anos. E eu precisei viver esse processo. Primeiro com a Pâmela. Porque a Pâmela me colocou alguns limites. Isso é muito importante a família entender. Porque o familiar precisa entender que não é porque o dependente químico voltou pra casa depois de uma internação. Que ele está curado. Não. Clínica não cura ninguém. A clínica vai te dar ferramentas pra que você se mantenha limpo lá fora. O leão do dependente químico não está dentro da clínica. Está fora. Então quando eu retorno pra casa, a Pâmela impõe alguns limites pra mim. Lucas, você não vai andar com dinheiro. Lucas, você... Onde você for, você me avisa. Você me liga. Eu ia na padaria, demorei 10 minutos e eu ligava pra Pâmela. Fica tranquila. O Pâmela atrasou. Não sou eu não. Mas isso era necessário, irmã. Ela sempre estava ali, né? Cuidando. Sempre te observando pra manter. Justamente. Porque eu não podia sair da linha. Eu precisava manter o meu psicológico. Porque nós, às vezes, espiritualizamos muitas coisas. Só que a mente do dependente químico, ela funciona em três engrenagens. O comportamental, o mental e o espiritual. Então eu não posso ter hoje somente o espiritual funcionando. Não. Eu tenho que lembrar que houve uma libertação do Lucas, sim, dentro da clínica. Houve essa libertação espiritual. Mas existe uma carne que vai gritar pela droga. E uma mente que vai associar a droga com o prazer imediato. E a nossa mente é enganosa. Então em momentos de frustrações, era automático a minha mente olhar pra mim e falar assim, Olha, com a droga você pode ter um prazer legal aqui. Você vai sair dessa vibe ruim que você está. E isso precisa ser trabalhado. Então são três pilares, três engrenagens que precisam ser trabalhadas com o dependente químico. O dependente químico, o adicto, ele não tem muito conhecimento sobre os seus próprios sentimentos. Eu digo que assim, eu sou um ser humano que eu não sinto saudade. Eu sinto muita saudade. Eu sou um cara que se eu estou feliz, eu estou no meu extremo da felicidade. Glória a Deus. Mas se eu também sou triste, eu estou triste, eu estou na fossa. Sabe, eu estou lá embaixo chorando e tudo mais. Então o adicto, ele é assim, é assim que funciona de fato os sentimentos de um adicto. E isso precisa ser trabalhado. Isso você vai trabalhando, o que nós chamamos de ressignificação de mente. Essas são as ferramentas que a clínica vai trazer. Só que quando o cara sai, ele precisa entender que ele precisa reconquistar toda a confiança novamente. E eu passei por esse processo. Passei por processos de desconfiança familiar. Passei por processos de ter que avisar tudo o tempo todo. E eu te falo, irmã, que pra mim foi um processo muito bom. Não é que não dói, mas foi um processo bom porque me ensinou hoje a ser mais forte. Sim. Após esses processos, eu reingresso numa igreja. Começo a passar por alguns tratamentos com o pastor, por aconselhamento com esse pastor. E é muito interessante que, quando eu reingresso na igreja, eu começo a entender mais sobre o Senhor. Sobre o que era aquele encontro que eu tive. Após esse regresso na igreja, passa-se um tempo, eu começo a ouvir o chamado do Senhor sobre a minha vida. Glória a Deus. Deixa só eu voltar um pouquinho. Vamos lá. Quando você entrou na Cracolândia, o que mais te assustou ali dentro? Te assustava alguma coisa? O que geralmente as pessoas veem fora, né? Na TV, repórter, mas nunca sabem mesmo o que acontece. O que assusta, né? Na verdade, tudo me assustava. Eu acho que tudo assusta todos ali dentro. Porque todo mundo é muito improvável no que vai fazer. As pessoas, por uma droga, elas são capazes de fazer muita coisa. Mas, irmã, muita coisa mesmo. É algumas coisas assim que você talvez nem queira pensar. A pessoa é capaz de fazer por um trago daquela droga. Então, tudo me assustava. Me assustava até mesmo, às vezes, estar dormindo e alguém vinha me matar durante a noite. Porque isso não era algo que não acontecia. Acontecia muito. Por uma droga, a pessoa faz coisas extremas. Roubava. Roubava. Roubava o próprio dependente químico, o próprio colega que está do lado. Ele vai lá. Porque ali não tem amigos. Ali é cada um por si. E vai cada um por si ali. E vai sobrevivendo, né? Não se chamam de selva de pedra. É literalmente isso. Ali era a selva. É cada um fazendo a sua correria. Fazendo aquilo que conseguia para usar a droga. Tem que sobreviver, né? Ou sobreviver. Cada um fazendo tudo para sobreviver. Só que eu vou sobreviver usando a droga. E usando droga. Isso. Perfeito, irmã. Então, assim, me assustava tudo e todos a todo momento. Então, eu sempre tentava. Eu estava ali, dormindo com o olho aberto e todo fechado. Se mantendo ali em lugares mais seguros. Pelo menos o mais seguros possível. Para conseguir me manter. Então, respondendo a sua pergunta, assim, tudo. Tudo me assustava. Tudo e todos. Todos. Mas também... Porque você via pessoas sendo capazes de fazer qualquer coisa pela substância. Você via pessoas... Tinha criança. Muita. Dentro da Caracolândia você encontra tudo. Tudo. Você encontra criança. Você encontra adolescente. Você encontra jovem. Você encontra adulto. Você encontra idosos. Meu Deus. Você encontra tudo. Você encontra mulheres grávidas. Você encontra bebês. Essas mulheres que estão ali dentro. Eu falo que, assim, ali, de fato, é o verdadeiro inferno. Sabe? Ali é... Se eu posso dizer que eu conheço o inferno de alguma forma, a Caracolândia é um lugar, assim, que é um inferno mesmo. E é 24 horas, né? Tudo ali. O tempo todo. O tempo todo. Aquilo não acaba. É porque aquilo ali não é uma questão de segurança. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde, né? Então, é uma questão de a gente olhar e falar assim, cara, a gente precisa cuidar ali como questão de saúde mesmo. É onde eu falo no nosso erro, muitas das vezes, de olhar. Há o espiritual ali dentro. De fato, há. Há, sim. Mas também há uma questão da saúde. Também. Precisa ser tratado. Precisa ser cuidado dessa forma. Não adianta simplesmente chegar lá e achar que vai fazer qualquer coisa que vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu vejo muita polícia, vai expulsar e tal, mas não adianta, né? Se não for ali, vai ser em outro lugar. Você pode ver que toda vez que explode, uma Caracolândia abre seis, quatro, sete. Que se tornam várias Caracolândias. Porque não é uma questão de segurança. É uma questão de saúde pública. Sim. É uma questão de pessoas que não respondem por si mesmo. É uma questão de você ver que não existem ali pessoas que estão mais se respondendo pelos seus próprios atos. Não estão. E eu não falo isso concordando com o que eles estão fazendo. Não. É porque a substância já corrompeu todo e qualquer tipo de sentimento. É um vício, né? É um vício. É um vício. Você não é mais você ali. Sim, é isso mesmo. Então, me trazia tudo muito medo, né? E falo isso, assim, hoje, com muita clareza e muita propriedade. Porque depois que nós nos reingressamos na igreja e o Senhor nos chama para missões, né? A gente vai para Jocum. Entramos em Jocum. Uma agência missionária, jovens com uma missão. Estudamos sobre missões. Entendemos o que era o campo. Eu e minha esposa, nós somos do campo urbano. Então, eu posso dizer que eu tenho um amor tão grande pela prostituta. Eu tenho um amor tão grande pelo travesti. Eu tenho um amor tão grande pelo morador de rua. Se eu puder abraçar todos, eu abraço. Eu amo essa galera. Porque tem jeito, irmã. Enquanto todos olham e falam, não tem jeito. Tem jeito. Temos que amar o próximo. Não importa quem seja. É. Temos que incluir tudo. Como você falou, prostituta. É sobre isso. Tudo. A ordem do Senhor sobre as nossas vidas é essa. Temos que amar. Cuida da viúva, do órfão, do necessitado. Não importa quem seja, como seja. Quando nós falamos do ID do Senhor, nós estamos falando isso. O ID é uma ordenança para a igreja. O ID não é só para o missionário. O ID não é só para o pastor. O ID é para a igreja do Senhor. ID por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. É para todos. É uma ordem. É uma ordem. Então, quando nós ingressamos em missões, nós entendemos esse campo urbano. Vamos procurar conhecimento sobre dependência química, sobre toda essa área de adicção. Então, nós voltamos para a nossa igreja local e começamos a fazer um trabalho dentro da Cracolândia, dentro das comunidades. Hoje, nós estamos ali com a igreja do Nazareno. Estamos iniciando um trabalho com essa igreja. Mas, eu e a Pâmela, nós estamos dentro da Cracolândia, resgatando outros. Nós estamos dentro daquele lugar, levando a palavra do Senhor. Porque um dia, um garoto me falou, Jesus te ama. E hoje eu estou lá falando para todos que eu posso. Jesus te ama. Glória a Deus. Eu estou plantando sementes naquele lugar. Aleluia, Jesus. Para a glória do nosso Deus. E nós temos esgatado vidas ali dentro. Não é um campo fácil. Não é um campo simples. Então, você que está nos assistindo, interceda por mim, pela minha esposa, pela minha família. Porque nós estamos ali dentro da Cracolândia. E creio que vidas ali estão sendo resgatadas, estão sendo salvas. Famílias ali estão sendo reestruturadas, restauradas. Se trata de um resgate, de uma transformação, de reinserir esse cara na sociedade de novo. E para nós tem sido bênção viver esse tempo ali dentro. Glória a Deus. Que trabalho lindo, né? Amém. Amém. Não é todos, né? Não. Que têm essa disposição. Não. Sair da sua casa, né? Da Cílio, do seu cantinho ali. É difícil, né? Todos que querem fazer essa obra, né? É uma obra muito linda. Muito linda. Muito... É maravilhoso, né? Amém. Aleluia. Nós amamos esse ambiente, né? Sim. Nós tínhamos um trabalho dentro de uma comunidade onde nós atendíamos uma média de 40 crianças. Essas crianças, elas... Nós tirávamos elas de dentro do barraco, às vezes, com a mãe, com dois homens se prostituindo dentro de casa, e a criança assistindo. A gente entrar dentro do lar, a gente ver o pai se drogando na frente da criança, e a gente tirar ali de dentro e falar, deixa eu levar para a igreja. Então, estar nesse meio, é o meio que a gente ama, é o meio dolorido. Mas também digo que não é para todos, né? Porque assistir algumas coisas que nós vemos, assim, é muito difícil também. Então, por isso que eu falo da importância dos três passos de missões, que é a mão do que contribui, é o joelho do que ora. Então, você também está fazendo missões quando você intercede por um missionário, quando você se coloca de joelhos por ele. Mas ora mesmo, né? Bota de joelho, o gato de joelho no chão, orando. Contribua com missões, independente para quem seja, onde seja. É uma ajuda muito grande. Nós que estamos nas ruas, nós precisamos dessa contribuição. Nós precisamos de pessoas que investam no reino do Senhor. Uma internação não custa barato. Levar o suprimento também não custa barato. Se dispor a estar ali dentro. Tudo é um custo. Sim. Tudo é um custo, né? Existe a mão também do que colabora. Você também está fazendo missões. Existem os pés também, que somos nós, missionários, que estamos indo. Então, é muito interessante, assim, tudo o que Deus fez. Amém. E hoje eu posso dizer, irmã, que hoje eu sou salvo pela graça do nosso Deus. Aleluia. Através daquele garoto, através de uma intercessão da igreja, através de todos que dispuseram a me ajudar a pregar o evangelho sobre a minha vida, eu sou salvo pela graça do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Ai, estou até sem palavras. Testemunho lindo, maravilhoso, né? Que Deus tenha tocado aí no seu coração, tenha falado contigo. Não importa onde você esteja, né? Não importa, Deus fala, né? Deus fala o seu coração. E graças a Deus, né? Eu agradeço pela sua vida, pela sua presença aqui. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom, né? E já encerrando, né? O Crente Podcast, que Deus continue te abençoando grandemente a sua casa, a sua família. E eu agradeço também a você, é o Lucas. Sim. Lucas, missionário Lucas, a sua esposa, seus filhos. Deus continue a abençoar a sua vida. Amém. Deus continue trabalhando na sua vida, também através desse trabalho maravilhoso. Deus continue abençoando grandemente. E eu peço que faça uma oração, né? Para aqueles que estão em casa. Amém. Estão recebendo também o nome de Jesus. Eu não sei qual situação você se encontra. Aleluia. Eu não sei se você tem alguém da sua família ou algum conhecido que passa por essa mesma situação. Eu quero dizer que você é canal de bênção do Senhor para que essa pessoa, ela saia disso. A sua oração, ela tem poder. A palavra do Senhor fala que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Então, ore por essa pessoa e invista tempo. Porque vale a pena e tem jeito. Eu quero orar por você, pela sua casa. Que o Senhor venha abençoar a sua família. Onde você estiver aí, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, como eu sou grato. Porque o Senhor é rei sobre todas as coisas. Porque o Senhor é Deus sobre tudo. Como eu sou grato, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz do madeiro por nós. Nós somos gratos pelos lírios do campo. Somos gratos pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por ser Deus. Obrigado por ser o nosso Abba Pai. Senhor, nesse momento eu quero orar por todos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, se há alguém em sua casa, em sua família. Se há algum amigo. Senhor, nós declaramos a libertação, a liberdade sobre essa vida. Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E que essa pessoa, onde ela estiver, ela vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Senhor, nós oramos pelas mães, pelos pais, pelos irmãos que nesse momento estão ouvindo. Estão com seu coração totalmente quebrantado. Senhor, que eles possam encontrar força para guiar, para orar, de fato, para estar junto com esse dependente. Senhor, nós oramos por cada família que está assistindo nesse momento, nesse podcast. E que essas famílias possam ser alcançadas pela sua graça, pelo seu amor infinito, pelo seu favor. Senhor, o Senhor é tão lindo. Nós te amamos tanto, Senhor. Nós oramos nesse momento pela prostituta. Glória a Deus. Nós oramos pela travesti. Nós oramos pelo dependente químico, pelo morador de rua. Nós oramos pelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade em nosso país. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa encontrá-los onde eles estiverem. Que o Senhor possa levá-los a ter um encontro verdadeiro contigo. Nós clamamos, Senhor, por essas vidas. Nós oramos, Senhor, porque nós cremos em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Um Deus que é poderoso para avivar essas vidas, Senhor. Que eles possam, Senhor, encontrar a cura, a libertação. Porque nós sabemos onde o Teu Espírito está. Ali há uma liberdade, ali há a libertação. Vidas são curadas, vidas são saradas. Vidas serão libertas. Senhor, que haja um sobrenatural sobre essas vidas. Assim nós oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E que todo vício caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você seja salvo para a honra e glória do Senhor. E até o próximo testemunho do Crente Podcast. E espero você. Amém. E depois o próximo testemunho do Crente Podcast. E aí E aí E aí E aí Tchau.